Olá pessoal, muito obrigado para vocês que comprarem a minha rifa, o pessoal está conversando aqui na aula em Sertãozinho Nós vamos abrir a rifa, tá? Então mostra aqui o pessoal que está no curso, todos são testemunhas Chega, já mostrou tudo, volta Calma Rapidinho agora Olha lá, então nós vamos abrir a rifa no Vale Compra, vamos ver qual é a pessoa que ganhou Eu? Não sei Vamos ver quem ganhou, deixa eu pôr meu óculos, tudo embaçado Vamos ver quem ganhou Deixa eu procurar aqui E pior é que a pessoa está aqui, eu acho A pessoa comprou o nome Nazaré, meleza Olha o bocudo aqui, ó Olha a vencedora lá, gente, de verdade Tá bom? Ela não quer o prêmio Mostra aqui Agora eu compro outra rir Espera aí que eu estou tentando achar ela aqui que eu não achei O negócio vai esquentar muito Beleza, Deus do céu, não estou te achando aqui Deixa, já mostrei, depois eu tiro a foto Gente, vai ficar muito grande Tchau